E agora eu estou aqui na rua JK, essa rua que atravessa aqui o BNH, também o bairro Jaqueira e o centro. E agora eu estou próximo à rua Chile, a rua onde fica a nossa famosa Lagoa do Jacaré. Eu vou entrar aqui à minha direita e vou pegar a Avenida Perimetral e vou fazer mais esse tour para vocês. Hoje é segunda-feira, 2 de setembro de 2024. E a hora é precisamente 13 horas e 27 minutos. E essa rua, ou essa avenida, é sempre assim, movimentada. Mas a gente vai passar agora. Pronto. Então essa é a nossa Avenida Perimetral. É por aqui que as pessoas que vão para o Prado, Alcabaça, Caravelas e outras cidades, para aquelas bandas, passam. E aqui fica também o Mineirão. Esse mercado grande que foi inaugurado aqui na cidade. Aqui tem esse posto de combustível. Aqui nesse muro cinza. Fica o Colégio das Freiras. Eu vou aproveitar e vou passar por essa rua aqui. Essa rua aqui do Colégio das Freiras. Vamos ver aqui o nome dela. Esqueci. Não sei se é João Paulo VI. Estou na dúvida aqui. Não tem nenhuma placa aqui. Está aqui. São João Evangelista, né? Não. Deixa eu ver aqui. Opa. Nada. E aqui? Está aqui. É Paulo VI. É a rua Paulo VI. E aqui eles asfaltaram. Vou aproveitar aqui. Estou até surpreso porque eu não tinha visto ainda. Esse asfalto aqui, ó. Aqui na rua Antônio Fontes Mascarenhas. Aqui tem um estacionamento exclusivo do colégio, né? Aqui também ainda é... Colégio São João Evangelista. E a novidade aqui do vídeo vai ser essa aqui. Essa rua asfaltada. O homem não para de trabalhar. Está saindo. Mas... Está saindo trabalhando. Como eles sempre dizem, né? Começou trabalhando. E está encerrando o mandato trabalhando. Olha que legal. Está aqui a gente vê o bairro Vista Bela. Minha Casa Minha Vida. Fica em cima daquele monte. Aqui é a matriz, né? Que é Nossa Senhora de Fátima. Uma igreja bonita. Olha que legal, hein? E aqui estava precisando, viu, gente? As pedras aqui estavam soltando, né? Era um calçamento antigo. Então, as pedras estavam soltando. E realmente estava precisando, né? É. Lembrando que... Esse mês é mês de eleição, né? No dia 6 de outubro. O povo itamarajoense estará indo às urnas, né? Para votarem... Para elegerem... Seus vereadores... E o futuro prefeito da cidade. Aqui fica a APAI. Aqui na esquina. E essa rua aqui... É a rua... Não vou dizer agora. Porque eu confundo com a Joana Angélica, né? Mas essa aqui é a João da Costa Fontoura. Inclusive o GSC, você me corrige, né? Porque eu... Às vezes eu passo aqui e falo que é a rua Joana Angélica. Às vezes eu passo lá na rua Joana Angélica e falo que é a rua João da Costa Fontoura. Mas dessa vez eu falei certo. Essa aqui é a rua João da Costa Fontoura. E agora eu vou pegar essa rua aqui, ó. Nunca mais... Aí. Ela é paralela à rua Antônio Fontes Mascarenhas, né? Que foi asfaltada. Ela está bem melhor do que a outra, hein? A outra estava ruim mesmo. E essa aqui... Esqueci o nome dela, mas é aquela rua que vai dar acesso à Praça Castelo Branco. É aquela rua aqui, o centro indireto. A gente chega no Banco do Brasil também. Aqui está a Escola Municipal Rui Barrosa. E aqui também eles asfaltaram, né? Olha, do lado esquerdo... Ah, está aqui. Essa rua aqui é a rua José Bonifácio Dantas. E essa praça é a Praça da Bandeira, onde fica a escola e fica também a matriz, né? E eu vou entrar aqui porque eles asfaltaram aqui também. Tanto no lado esquerdo, né? Na Praça da Bandeira. Como no lado direito. Olha que legal, hein? Então a gente tem muita novidade hoje, hein? Eles asfaltam tão rápido aqui que a gente nem vê eles asfaltando. Nem sei que dia foi asfaltado. E essa rua aqui, vamos ver aqui pra vocês ficarem informados aí. Essa rua aqui, vamos ver aqui na placa. Cadê a placa? Não estou vendo. Cadê a placa? Cadê a placa? Cadê a placa dessa rua que eu não estou vendo? Gente, que rua é essa aqui? Amigo, que rua é essa? Ah, obrigado. Rua Rio Grande do Norte. Eu tive que recorrer aqui aos moradores, hein? Rua Rio Grande do Norte. E agora eu vou pegar a avenida essa aqui que é a avenida deu um branco aqui agora. Oi! Tudo bem, amigo? Viu essa rua aqui que liga com a Joana Angélica aqui? Ô, meu Deus do céu. E agora deu um branco mesmo. Ah, meu Deus do céu. É a avenida Getúlio Vargas. Não é fácil não, viu, gente? Será que é a idade, hein? 59 anos, já estou... Sim, não é a idade, não. Estou novo. Certo, gente? Então, essa aqui é a avenida Getúlio Vargas. Tem também a rua Getúlio Vargas, que fica depois da avenida CM. Aqui direto. Certo? Então, deixa de ser a avenida lá na frente e passa a ser rua. E aqui, asfaltado também, né? Que legal, hein? Eu peço que quem está assistindo este vídeo dê um joinha que ajuda a impulsionar o vídeo. E também se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Nos ajude a bater a meta de 10 mil inscritos. Falta pouco. Certo? Aqui fica o Correio. Nosso Correios aqui. À direita. Aqui tem alguns salões de beleza, né? Cabeleireiro. Jame Cabeleireiro. Dio Cabeleireiro. Certo? E tem também outro aqui, um salão unissex. Olha. Quatro salões de beleza a gente tem aqui nesse trechinho aqui, ó. Na esquina, Pop Lanches. Também na rua José de Anchieta que a gente tem muitas lojas, né? Pra quem não sabe. Eu vou entrar à minha direita. Vou encerrar o vídeo nessa praça aqui. Que é a praça Nações Unidas. Isso é. Se eu achar um lugar pra estacionar, hein? Ali tem pessoal ali da academia ali. É. Até que aqui tá aproveitar aqui essa vaga aqui. Vou entrar logo aqui, ó. Vou parar logo aqui. Vai ficar no sol, mas é melhor do que arriscar. Certinho? Então eu vou ficar aqui em frente o Hortifruti Casa das Folhas Atacado e Varejo. Alô, gente? Então obrigado pela visualização e continue aqui no canal. Certinho? e até o próximo vídeo.